Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som, a paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso, um branco e um preto unido, esposo, ficado ridículo Vejo sim, convisco, mundo submisso, eu adquiro, alívio, paz para os meus filhos, na decente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente, lado do blue clean Não sou um rá, mas tenho sim os pitbulls por mim, cheguei até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos representei Com duverdinho na mente, ok, não desandei, eu me empenhei, me dediquei, também conheço o povo De Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto, sou gavião fiel de origem louco, nada bobo, não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo, mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento, vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno Nas ruas, falcadruas, é polvinho, o isqueiro, o itinerário de um poder é o Brasil Brasileiros se infiltraram, as portas se fecharam, quem rima está aqui, quem não rima, aplaude o adversário Tipo Jagu, Sushabu, Neguim, até lá, liberdade, já pro Lui e o Pai Alun Se liga na fita, danado, os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se babam, prestarem socorro Mas abre o olho, um cara piolho, é sempre o mano dos nossos O inimigo meu tem ar, trabalho, cabreza também tem moto Sulca não, meu bairro, pinotei, não deixei rastro Comentaram, sim, forjaram que eu vi, doze parâmetros no barco No bairro eu pego meu pego, na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros, uma nega não fico, não brindo nem moscou Mendo, só beijo, destroço, do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto, ele vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso, fogo contra fogo, o estuflado, o robo, o robo Se eu aloguei o som, e lá vou eu de um pé, um, dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigarro Se eu aloguei o som, e lá vou eu de um pé, um, dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigarro Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, essa bótica não convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, manaliza, eu vejo se abode comigo, analizo Branco e preto, lido, respostas, caro e ridículo Verde eu sem confisco, fundo submisso, eu adquiro, peço alívio Paz para os meus filhos, não decente, atenciosamente eu sigo em frente Tipo assim, regenerado, delinquente, lá do Brooklyn Não vou morrar, mas tenho sim os pitbull por mim De zona oeste a capão, de leste a região, norte-oeste tipo canão É, embaçado né ladrão, canão ou boqueirão É várias vezes Joe, treta, eu vi John Se a ideia não trocou, cançou, cançou Eu vi Colombo lá de...